O que é o Natal? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser tão bonito se a gente juntasse as duas famílias com uma C de Natal. Não é? Pode ser, pode ser. Mas faz esse Natal depois do meu entevo. Eu preferiria uma filha morta ver casada com gente dessa Laia. Natal! Feliz Natal! E bom apetite! Não dá pra entender como que duas famílias que vivem lado a lado tem tanto ódio.